Então, eu estou sabendo que deu aquela vontade de tirar o branquinho das paredes, aquele beijinho clarinho, aquele cor de gelo. Deu vontade de dar uma colorida, de dar uma alegria na decoração da casa, mas tem medo de ousar nas cores, de errar na combinação, de exagerar e depois ficar enjoativo. Mas eu tenho uma dica que é muito simples e é uma dica que eu sei que tu vai adorar. É uma dica para escolher cores diferentes e aí o tamanho da tua ousadia é tu que sabe. Aí tu pode escolher as cores pastéis, que são aquelas mais clarinhas, ou se tu for uma pessoa mais colorida como eu, pode escolher as cores um pouco mais fortes. Bom, o segredinho está na roda de cores, que eu vou mostrar para vocês agora, desenhando aqui com vocês. Então, eu vou montar aqui uma roda de cores, que é bem simples, que eu vou explicando para vocês. E depois, se vocês lembrarem de três cores, vocês vão lembrar de todo o resto da composição das cores. Aqui são as cores que a gente chama de cores primárias, que é o azul, o vermelho e o amarelo. Misturando essas três cores, a gente tem todas as cores do universo, ou quase todas. Sim, todas. Então, eu vou começar com o azul, eu vou fazer um círculo. Faz tempo que eu me desenho a mão. Eu vou desenhar isso daqui, mais ou menos. Nossa, faz tempo que eu não pinto a mão. Aqui eu vou desenhar o vermelho, mais ou menos assim. E aqui o amarelo. Estou fazendo uma pizza. Ficou feio, né? Ah, mas vai servir para vocês entenderem. A partir destas três cores, entre elas eu vou misturar. Por exemplo, eu vou pegar a azul e a vermelha e eu vou misturar e ela vai dar um roxo. E eu vou pintar aqui um roxinho. Dá para ver que são diferentes, né? Então, misturando o azul e o vermelho, ficou roxo. Agora, eu misturando o amarelo com o vermelho, vai dar um laranja. E misturando o amarelo com o azul, eu vou ter o vermelho, o verde. Nossa, no verde, tá? Acho que você tem um outro verde aqui. Esse verde não me gostou. Aqui nós vamos ter o verde. Nossa, o verde é meio esquisito, mas vocês vão me entender. É certo que vocês vão me entender. Pronto, misturando o azul com o amarelo, eu vou ter o verde. Por que eu digo que com essas três cores que são as primárias, que é esta aqui, esta e esta, que são as primárias, com essas três cores eu consigo todas as cores do universo. Porque daí eu vou misturando, por exemplo, aqui nesse meio, eu vou misturando essas duas e eu vou tendo as composições das outras cores. Que essas aqui são as primárias, que são as primárias, primárias e essas aqui são as secundárias, cores secundárias e cores secundárias. E aí eu posso ir misturando, misturando, misturando e aí eu vou ter diferentes graduações de roxo, de vermelho que vai virando lilás, né? Então, deu pra entender isso daqui. Então, quando eu quero fazer uma composição e eu quiser misturar cores, o que que é a primeira dica? Eu posso, primeira dica, eu posso escolher uma cor, por exemplo, eu vou escolher o azul e eu posso usar diferentes tons dessa cor. Eu posso pegar a mesma cor e ir misturando com o branco pra ela ficar mais clara ou misturando com o preto e ela vai ficando mais escura. Então, eu posso usar a mesma cor, tons diferentes. Eu posso escolher duas cores, por exemplo, eu quero fazer uma composição com duas cores ou três cores. Então, eu posso, por exemplo, escolher o azul e eu tenho, a segunda dica é compor com cores vizinhas. Então, eu posso fazer uma composição com azul e com um verde. Então, a segunda dica, que são as cores vizinhas. E a terceira dica, que eu acho super bacana e bem ousada, é misturar cores que são opostas na roda. Então, por isso que eu desenhei, desenhei essa mistura de cores na roda. Por quê? Vou continuar aqui no azul. A segunda dica foi de usar com cores vizinhas. Ou eu posso misturar o azul com o verde. Ou então, o azul com o roxo, com o lilás, pode ser. Ou então, eu posso misturar o azul com o laranja. E essa mistura de cores opostas na roda de cores, fica muito, muito, muito interessante, pra vocês terem uma noção, ó. Olha o azul, o azul com o laranja, fica muito bonito. Terceira dica. Cores opostas. Mas essa dica, ela não se restringe simplesmente à escolha de tintas. Isso não fica restrito, às escolhas de tintas. Por exemplo, eu posso misturar materiais que tenham cores. Por exemplo, uma cerâmica, eu posso usar um tijolo, um revestimento que tenha um tom alaranjado, por exemplo. E eu posso usar uma madeira que tenha um fundo, uma tonalidade em azul. Ou então, um concreto que tem aquele cinza, mas que puxa pra azulado. Fica muito bonito. Então, é uma questão de perceber essa tonalidade dos materiais, pra poder fazer essa composição. que muitas vezes fica tão singelo na decoração, que a maioria das pessoas nem percebe. Mas, pra quem quer misturar tinta mesmo, fazer paredes com cores diferentes, ou fazer desenhos, fazer adesivagem nas paredes, misturar cores, misturar cores de tecidos, essa roda aqui de cores, ela é essencial. Então, tendo essa ideia aqui de como é que as cores se compõem, a gente já tem bastante, muitas opções para fazer uma decoração muito, muito, muito alegre, colorida e cheia de vida. Gostaram dessa dica? Então, deixa um like aqui e compartilha o vídeo com os amigos. Combinado? Até a próxima! Até semana que vem! É, até semana que vem! Quinta-feira, quinta-feira é dia de vídeo aqui no canal. Certo? Beijo! Tchau, tchau!